Oh igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor Não devemos ser escravos dos sagas enganador As riquezas são nos dadas pela eterna mão real E o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal Resolindo outros avançar, trabalhando por Jesus O estandarte levantar, espalhando a sua luz Boa noite irmãos, que a graça Pai Senhor Jesus Cristo Seja com todos nós Nós estamos aqui iniciando, retomando nossas lives Cantando o cantor cristão Gostaríamos de agradecer a cooperação dos nossos irmãos Que estão nos assessorando aqui no louvor O pianista Lucas Rafael Temos aqui a irmã também Eliane Ribeiro E o irmão Edno Souto E hoje à noite especialmente, o ilustre convidado O pastor José Infante Júnior Boa noite pastor Boa noite O cantor cristão, ele, na verdade pastor O senhor sabe que ele foi o segundo inário feito aqui no Brasil O primeiro foi o Salmos e Hinos O cantor cristão, a primeira edição dele saiu em 1891 Isso O grande fundador, digamos assim, do nosso cantor cristão Foi o missionário Salomão Luiz Dinsberg Ele é um missionário de origem judaica Na sua família, na verdade ele nasceu na Rússia Isso E sua família era judaica, uma família rica de rabinos Isso Também Conhecido como judeu errante Exatamente Pastor, o senhor sabe qual foi o primeiro hino Que foi adicionado ao cantor cristão? Me parece que a primeira tradução foi Chuvas de Bençãos Chuvas de Bençãos, ótimo Mas depois a impressão Acho que foi aquela antífona O hino número um Ou era o hino, o número um era o cantor Era o Chuvas de Bençãos Era o Chuvas de Bençãos Da primeira edição, o número um Era o Chuvas de Bençãos, isso mesmo E eu conheci muito a família Agora esse hino Basta ler só a primeira, a primeira estrofe E depois então vamos ouvi-lo A primeira estrofe Nós iremos com Cristo Jesus gozar Uma vida de eterno prazer e amor Onde nunca perigo qualquer há de entrar Esse é o céu que nos aguarda, né? Aqui lutas, aflições, mas esse hino é uma mensagem Então graças a Deus pela vida desses irmãos Que compuseram essa obra maravilhosa Vamos ouvi-lo? Vamos Por favor Nós iremos com Cristo Jesus gozar Uma vida de eterno prazer e amor Onde nunca perigo qualquer há de entrar Vida gloriosa na graça do Redentor Salvos por Jesus Cantaremos nós no céu Glória 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 Juntos no regozijo eternal com Deus Louvaremos a quem nos deu tal salvação Se ao Cordeiro de Deus o Senhor dos céus Salvos por Jesus cantaremos nós no céu Glória, glória, paz salvação do Senhor Eis que todos anjos e santos em véu Remos de um ver coroado, rei do céu Senhor Oh, que grande verdade, que grande luz Paz, favor, redenção, alegria, amor Tudo, tudo nos vem pela morte na cruz Desse Cordeiro de Deus divinal Senhor Salvos por Jesus cantaremos nós no céu Glória, glória, paz salvação do Senhor Eis que todos anjos e santos em véu Remos de um ver coroado, rei do céu Senhor Pela fé no Senhor recebemos paz Dom gracioso de Cristo Jesus O Rei deu-nos Pois salvação que é completa e veraz Oh, se livrou-nos do justo rigor da lei Salvos por Jesus cantaremos nós no céu Glória, glória, paz salvação do Senhor Eis que todos anjos e santos em véu Remos de um ver coroado, rei do céu Senhor Tão alegres seremos na vida ali Pois veremos Jesus que na cruz venceu Provas Ele nos deu já por ter vindo aqui Forte de tosas esperanças do povo Salvos por Jesus cantaremos nós no céu Glória, glória, paz salvação do Senhor Eis que todos anjos e santos em véu Remos de um ver coroado, rei do céu Senhor Pastor, qual é o nosso próximo hino que iremos ouvir? Nós vamos ouvir agora o 499 É tudo feliz, né? E esse hino 499 é de autoria de Lewis Edgar Jones 1865, alicida em 1936 E do nosso William Edwin Etminger Que também foi o fundador do jornal batista Da convenção batista brasileira 499 Apenas o estribilho Vamos ver Jesus ali Sua santa paz fluir E com ele estar Seu rosto contemplar Grande gozo Desfrutar Vamos ao hino Se infeliz nos corre a vida terreal Temos de deixá-la um dia Para irmos logo ao lar celestial Onde tudo é muito infeliz Vamos ver Jesus ali Vamos ver Jesus ali Sua santa paz fluir E com ele estar Seu rosto contemplar Grande gozo Desfrutar Muitos são os males Nesta vida aqui Temos de deixá-la um dia A alegria A alegria plena A alegria plena Vamos ter ali Onde tudo é muito infeliz Vamos ver Jesus ali Sua santa paz fluir E com ele estar Seu rosto contemplar Grande gozo Desfrutar A vitória A vitória certa Que Jesus nos dá Temos de gozá-la um dia A peleja frinda Calma nos virá Onde tudo é muito infeliz Vamos ver Jesus ali Vamos ver Jesus ali Sua santa paz fluir E com ele estar Seu rosto contemplar Grande gozo Desfrutar Todos os remidos Se conhecerão Se ali no céu Um dia Na alegria santa Sempre viverão Onde tudo é muito infeliz Vamos ver Jesus ali Sua santa paz fluir E com ele estar Seu rosto contemplar Grande gozo Desfrutar O próximo que nós vamos falar, irmãos É o hino 500 Glória Para mim Ele é uma composição de Charles Gabriel Ele nasceu em 1856 Faleceu em 1932 E a tradução dele É justamente Do irmão Salomão Salomão Ginzburg Isso mesmo Vamos ouvir Mais essa canção Hino 500 Glória para mim Salomão Salomão Sim, há de ser glória pra mim Glória pra mim, glória pra mim Quando puder o seu rosto mirar Oh, há de ser grande glória pra mim Quando por graça do seu grande amor Eu alcançar o infinito favor De para perto do meu salvador Glória perene será para mim Sim, há de ser glória pra mim Glória pra mim, glória pra mim Quando puder o seu rosto mirar Oh, há de ser grande glória pra mim Muitos amigos ali em Deixar Paz e alegria eternal bem-estar Mas quando meu salvador me saudar Glória perene será para mim Sim, há de ser glória pra mim Glória pra mim, glória pra mim Quando puder o seu rosto mirar Oh, há de ser grande glória pra mim Amém Amém Belíssimo hino, né? Você vê que eu não consigo, eu fico cantando junto São hinos que falam com o coração Uma pessoa atribulada Ouve um hino desse Quantas pessoas vieram a Cristo? O irmão sabe disso, né? Mestre com isso Quantas pessoas vieram a Cristo Por instrumentalidade de um hino desse Então, vamos ouvir mais esse belíssimo hino 504, Lá no Céu Há um lão muito feliz lá no céu Onde não há tristeza nem dor Onde os salvos irão habitar Na presença do seu Salvador Lá no céu, lá no céu Há um lão muito feliz lá no céu Lá no céu, lá no céu Há um lão muito feliz lá no céu Tenho amigos fiéis lá no céu Que desfrutam o gozo na luz Já venceram os males daqui E já cantam louvor a Jesus Lá no céu, lá no céu Há um lão muito feliz lá no céu Lá no céu, lá no céu Há um lão muito feliz lá no céu Eu também vou viver lá no céu E hei de ver quem me deu salvação Não demora, lá no céu Não demora o momento de eu ir Amém Amém Que bela esperança nós temos, né pastor? Amém, graças a Deus O hino 509 Virei meu redentor Eu acho que é um dos meus favoritos Do cantor cristão Vamos ouvir? Virei meu redentor Amém 509 Linda, linda, até real Quando já doí o além Nesta vida tão gloriosa me encontrar Sei que lá meu redentor Finalmente eu hei de ver E com hinos de louvor Hei de saudar Hei de ver Meu redentor Redimido junto dele Eu hei de estar Hei de ver Meu salvador Os sinais dos cravos Hei de contemplar Oh, que levo divinal O seu rosto a contemplar Desde a aurora deste dia perenal Como então meu coração Como então meu coração Haverá de exaltar Pela graça e compaixão celestial Hei de ver Meu redentor Redimido junto dele Eu hei de estar Hei de ver Meu salvador Os sinais dos cravos Hei de contemplar Nesta pátria de esplendor Hei de amigos encontrar Meus irmãos em Cristo Lá e te rever Mas primeiro que os irmãos Quando ali no céu chegar Meu Jesus é quem eu mais anseio ver Rei de ver Meu redentor Rei de lindo junto dele Eu hei de estar Hei de ver Meu salvador Os sinais dos cravos Hei de contemplar Pelas portas de Sião Com as vestes a brilhar Onde a noite o pranto Nunca chegarão Lá no lindo céu de luz A de Cristo me guiar E muito perto o Sião Hei de vê-lo então Rei de ver Meu redentor Redimido junto dele Eu hei de estar Rei de ver Meu salvador Os sinais dos cravos Hei de contemplar De contemplar Amém Belíssimo hino Qual é o nosso próximo hino, pastor? É o 517 Do cantor cristão Querido Lar Então esse hino Querido Lar De todas as terras Irão chegar um a um Esse aqui é um empate vitorioso Deus seja louvado Com esse hino Vamos ouvi-lo De todas as terras Irão chegar um a um Um a um Na interna mansão Para ali morar Sim, um a um Vestidos de trajes celestiais Bem longe do mundo E dos tristes Desfrutam com Cristo A perfeita paz Grazando a vida Que satisfaz No eterno lar Querido lar Rei de luz Entrando um a um No eterno lar No lindo lar Sim, um a um Também nós devemos De ali chegar Um a um Um a um Da glória dos salvos Compartilhar Sim, um a um Irão os entrar Nesse lar de além Sem muito sofrer No viver de aqui Mas outros terão De lutar Sofrer Porém Onde entrar Sem desfalecer No eterno lar Querido lar Rei de luz Entrando um a um No eterno lar Querido lar Sim, um a um Humildes Submissos a ti Senhor Todos nós Todos nós Queremos viver Sob o teu favor Sim, todos nós Contigo almejamos Participar Da vida gloriosa Do eterno lar Ó tu que dominas A terra e os céus Transporta-nos todos Nos braços teus Do eterno lar Querido lar Eles entrando um a um No eterno lar No lindo lar Sim, um a um Aí é que nessa hora a gente pergunta E o povo de Deus diz? Amém Graças a Deus A letra, a autora desse hino É Mary Elisa Leslie Esse que nós cantamos agora Não é isso? O querido lar E a tradução do Salomão Ginsburg Então graças a Deus E esperamos que tenha sido uma benção aí Para os nossos queridos Tenho certeza que foi Telespectadores Ouvintes Ouvintes Tempos benditos Tempos benditos Chuvas de bênçãos Nos céus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Nos céus Chuvas febrindas Nós temos Chuvas rogamos A Deus Chuvas de bênçãos Teremos Vida de bênçãos Vida de paz E perdão Os pecadores Intínquos Graças do céu Oterão Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Dos céus Chuvas benditas Nós temos Chuvas rogamos A Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Teremos Manda-nos já Ó Senhor Dá-nos agora O bom fruto Desta palavra De amor Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Dos céus Chuvas benditas Nós temos Chuvas Chuvas rogamos A Deus Chuvas de bênçãos Teremos Chuvas Chuvas Bondadas Dos céus Bençãos A todos Os crentes Bençãos Do nosso Bom Deus Chuvas De bênçãos Chuvas De bênçãos Dos céus Chuvas Chuvas Benditas Nós temos Chuvas Rogamos A Deus Amém